Ninguém sabe como será o futuro dos jornais, dos eventos corporativos, das campanhas publicitárias ou ainda do rádio e da televisão. Mas sabemos que ele pertence àqueles que são como você, que querem conectar pessoas, criar desejos, contar histórias verdadeiras ou inventáveis. Comece seu futuro na Casper Libero. Mais de 60 anos de tradição. Professores com experiência no mercado. Agora com oportunidades de intercâmbio. Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Vestibular 2013. Inscrições abertas.